Você deseja ter os melhores produtos e serviços da sua região bem na palma da sua mão? Comprar móveis ou eletrodomésticos para sua casa? E melhor, você também está precisando de uma renda extra? O aplicativo Peixinchar pode te ajudar. A Peixinchar é uma plataforma online onde as pessoas podem fazer pesquisas de produtos e serviços tendo como opção as mais variadas empresas da região. Nela os clientes têm acesso aos contatos das empresas, das suas redes sociais, bem como a sua localização e dos seus produtos. Para se cadastrar no aplicativo é bem simples. Abra a Play Store no seu dispositivo Android e busque por Peixinchar Online. Após instalar o app, clique na opção Cadastre-se e preencha todas as informações corretamente e confirme o cadastro. Feito isso, você já estará cadastrado e pronto para explorar o nosso aplicativo. Se você quiser anunciar algum produto ou serviço, abra a opção Menu no canto superior esquerdo da tela e clique em Anunciar. Coloque todas as informações necessárias sobre o que você deseja anunciar e clique em Cadastrar. Agora é só recarregar o aplicativo e o seu produto ou serviço ficará disponível para acesso. Mas, quais as vantagens que esse app oferece? Aqui você não precisa repostar a mesma coisa todos os dias, pois a postagem já fica salva automaticamente. Você vai encontrar novos clientes. É um aplicativo seguro e à prova de fraudes. Tem como usuários pessoas que moram na região e tem integração com o WhatsApp, o que facilita ainda mais a comunicação entre as partes. E é fazer parte da plataforma mais completa da região. Aqui você pode aumentar as suas chances de venda e ter uma vitrine online no nosso app de atividades. Para mais informações, entre em contato com a nossa equipe. Peixinchar Online. Quer vender ou comprar? É na Peixinchar. E aí